E aí galera, beleza? Iniciando os trabalhos um pouquinho mais cedo, né? Vendo um pouquinho d'água. Vamos ter uma live bem legal hoje. Preparei um repertório bem eclético. Dei uma enganada em vocês, toquei um sambinho. E aí, quem chegou? Tô vendo que tem alguém aí. Olá. Oi Aline, tudo bom querida? Seja bem-vinda. É, a lá tinha em maia, sentiu? Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Sejam bem-vindos, tem mais gente chegando. Alô rapaziada, tudo bem? Vou fazer um pouquinho diferente. Hoje pode até fumar, porque eu tô de janela aberta, o dia tá bonito aqui hoje. Ah, eu tô em maia, adoro. Não tinha camion normal, hoje eu tô fumando camiontux blend. É uma merda. Todos eles são uma porcaria, né? Desculpa falar palavrão. Mas esse aqui é realmente muito ruim. E aí, sejam bem-vindos. Já temos mais gente chegando. Alô galera. Oi Luísa, tudo bem? Oi Kátia, tudo bem? Seja bem-vinda. Quem quiser fazer comentários aí, pra eu poder... Eu vendo os comentários, eu sei quem tá chegando. Conforme vocês forem entrando, faz um comentário. Cheguei, que aí eu tô sabendo quem é que tá chegando. Eu só sei o número. Algumas pessoas eu vejo, mas de longe é um pouco difícil, né? Olha o cabelo do cara. Parece Caetano Veloso que eu escrevo. Bom. Nós vamos começar hoje com a faca em voo. Só um instantinho, pessoal. Pronto. O problema é a tomada aqui. Pronto. Agora sim. Só que eu não quero cores pra tocar rock em raio não. Muito alto e muito agulho, né? Eu quero mais graves, gente. Todo dia é insônia, nem convence que o céu faz tudo ficar infinito. E a pretensão e a pretensão e a pretensão e a pretensão de quem fica, solidão escondido, fazendo fita. Todo dia tem a hora da sessão coruja. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, mãe. Só entende quem namora. Agora vambora. Estamos, meu bem, por um tris. Pro dia nascer feliz. Essa é a vida que eu quis. O mundo inteiro acordar e a gente dormir. Dormir. Pro dia nascer feliz. Essa é a vida que eu quis. O mundo inteiro acordar e a gente dormir. O mundo inteiro acordar e a gente dormir. Essa é a vida que eu quis. Essa é a vida que eu quis. Procurando vagar uma hora que outra ali. No vai e vem dos teus quadris. Nadando toda corrente. Só pra exercitar. Todo músculo que sente. Me dê presente o teu bis. Pro dia nascer feliz. Pro dia nascer feliz. Pro dia nascer feliz. O mundo inteiro acordar e a gente dormir. Dormir. Pro dia nascer feliz. Essa é a vida que eu quis. Fala assim. O mundo inteiro acordar e a gente dormir. O mundo inteiro acordar e a gente dormir. Sejam bem-vindos ao Music Lovers, mais uma live. Eu estou tendo uns probleminhas técnicos de energia aqui, mas eu dou um jeito. Extensão para poder ligar tudo. Eu comprei uma mesa, veio errada, veio com problema. Aí eu comprei uma fonte, porque ela veio sem fonte. A fonte não funcionava, a mesa não funcionava. Devolvi a fonte, vou comprar uma nova, uma mesa nova, devolvi a mesa. Só que enquanto não tem mesa, eu estou usando meus pedais para dar uma equalizada na voz e usando a minha caixinha. Fala, Valtinho, Flavinha, bem-vindos. Tudo bom com vocês? Beleza? Tranquilo? Sejam bem-vindos. Ah, não. Esta canção aqui... A próxima canção está aqui. Eu vou ter que parar a música no meio para rolar ali a visualização, porque está difícil. Desafio nojo já, filho de mãe. Desafio nojo já, filho de mãe. Beleza. Valtinho, vê se eu lembro disso aqui, Valtinho. Oi, Márcia. Seja bem-vinda também. Aí. Valtinho, vê se eu lembro disso aqui. Já reguei quase todas as plantas Já chorei sobre todo o jardim E morreu Já molhei quase todas as plantas Oi mãe Já chorei sobre todo o jardim Elas gostam da chuva que molha Elas pensam que o sol é ruim Quando o sol nos meus olhos brilhava Por amar minha flor tanto assim Fui feliz sem saber que secava a rosa E trazia o seu fim Eu tenho os espinhos do carinho Pois senta bem-me e olha sozinho Já molhei quase todas as plantas Já chorei sobre todo o jardim Elas gostam da chuva que molha Elas pensam que o sol é ruim Quando o sol nos meus olhos brilhava Por amar minha flor tanto assim Fui feliz sem saber que secava a rosa E trazia o seu fim Eu tenho os espinhos do carinho 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 Grande Alfredo, Tio Franinho, Afrânio Bastos e Rezende. Tamo junto, galera. Só pra esclarecer, eu fiz questão de escolher músicas que eu pouco toquei ou que eu não toquei. E vamos ver o que sai. Eu tô olhando aqui e vamos ver. Fala, Tio Valtinho. Beleza? Beijo pro Iago. Hoje não tem luz melodia, não. Teve na outra live, mas tem lá disponível no meu canal do YouTube. Canal do Marcelo Ieda. No final da live eu vou publicar o link do YouTube. Todos os vídeos vão estar lá disponíveis pra vocês de todas as lives, com todas as canções que vocês gostam. Tá bom? Ele conhece o caminho e sabe usar um canivete. Inimigos da sociedade, que chances eles têm contra tudo. Você sempre falou, mas agora não quer saber. Espera aí, galera. Putisgrila, cara. Vamos lá. Você sempre falou, mas agora não quer saber. Eu não esqueço o rosto, não. Volte nunca mais. Marginal. 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 Marginal A tua mãe não trabalhava Pra você virar um marginal É certo que você nada fez Eles te mandam pra cadeia outra vez Mas quando a rua estiver deserta Ninguém vai nos ver E nós vamos fugir Nunca mais vão dizer Marginal 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 Celso Busboy e Cazuza Fico arrepiado cantando essa música O mais engraçado é que o Cazuza gravou essa música com o Celso Busboy por acaso O Celso estava gravando um disco no estúdio Começou a gravar essa música O Cazuza estava lá também pra fazer alguma coisa com o Barão E aí Pico, bem-vindo irmão E aí Pico, bem-vindo irmão Felipão E ele gostou da música E pediu pra cantar com eles E aí rolou isso Continuando Continuando Eu tô fazendo isso aqui tudo Fala Simone, tudo bem querido? Seja bem-vindo Meu amigo Zé Henrique Martinez Me pediu pra tocar Celso Eu tô tocando Celso Não sei nem se ele tá ao vivo ainda aí E aí mais Quando o dia amanhece O brilho, o brilho, o brilho da noite se vai Mas quando, quando O dia amanhece O circo voa agora O brilho, o brilho, o brilho O brilho da noite se vai Vejo as pessoas tão caladas No canto amaduradas Nada a fazer ou se arrepender Fala, Caê, dorme sujo E tudo O que foi dito Proposto E assumido Se perde no vazio Nesse dia Que se anuncia Nada a fazer Ou se arrepender Celso Os boy Preocupa não, Caê Antes, tarde do que nunca Muito obrigado Por estar aí assistindo, irmão Tamo junto Você toca uma música assim Com um ponte mais agressivo Sempre desafina um pouquinho o violão E aí, galera Tá tudo bem aí? Vocês estão gostando? Sejam bem-vindos A live do Marcelo e Eda Uma sexta-feirazinha com música Pra tentar desanuviar Nesses tempos de pandemia Tô dentro de casa Não preciso usar máscara Graças a Deus Sejam bem-vindos Meus sentimentos aí A família do Rafael Polly Pela perda do seu pai A Raquel Gonçalves Minha amiga Pela perda de sua mãe E vamos lá Essa aqui eu nunca toquei, galera Vamos ver o bicho que dá Eu quero a sorte De um amor tranquilo Com sabor de fruta mordida Nós na batida No embalo da rede Matando a sede Na saliva Ser teu pão Ser tua comida Todo amor que houver nessa vida E algum trocado Pra dar garantia E ser artista No nosso convívio Pelo inferno e o céu De todo dia Pra poesia Que a gente não vive Transformar o tédio Em melodia Ser teu pão Ser tua comida Todo amor que houver Nessa vida E algum veneno Antimonotonia E se eu achar A tua fonte escondida Fala, Ricardinho Te alcanço Enchei o mel E a ferida E o corpo inteiro Feito um furacão Boca, nuca, mão E a tua mente Não Ser teu pão Ser tua comida Todo amor que houver Nessa vida E algum remédio Que me dê Alegria Essa coisa é linda, né, cara? Nem eu Vai eu e Lilica Tudo bom, meu amor? Seja bem-vinda O pai dele não acreditou Quando o Caetano gravou essa música E o... Acho que foi o Liminha Não sei Que mostrou pra ele Que foi o filho dele Que tinha feito Essa música aqui Eu vou tocar A pedido de minha Digníssima Amada esposa Fala, Tuli Tuli Tamo junto Acabei de tocar Um Celso Busboy Barão Raul não rola, parceiro Leva mal Toquei Talvez, mas Hoje não Vou tentar achar alguma Que eu curta Pra tocar a semana que vem De Raul Prometo Mas essa aqui Minha mulher Pediu pra eu tocar Procuro um amor Que ainda não encontrei Diferente de todos que amei Fala, Zé Nos seus olhos quero descobrir Uma razão para viver E as feridas dessa vida Eu quero esquecer Pode ser que eu te encontre Numa fila de cinema Numa esquina Ou numa mesa de bar Procuro um amor Que seja bom pra mim Eu já sei Vou procurar Eu vou até o fim E eu vou tratá-la bem Pra que ela não tenha medo Quando eu começar Pra conhecer os meus segredos Procuro um amor Uma razão para viver E as feridas dessa vida Eu quero esquecer Pode ser que eu Gagagagagagueje Sem saber o que falar Mas eu disfarço E não saio sem ela de lá Procuro um amor Procuro um amor Que seja bom pra mim Vou procurar Eu vou até o fim E eu vou tratá-la bem Pra que ela não tenha medo Para eu começar A conhecer O seu segredo Viu, galera? Aí, o vento derrubou o celular Tá vendo? Eu estava com a janela aberta Só uma pausa, por favor Eu estava com a janela aberta E aí Começou uma ventania Que derrubou O celular Pronto, estamos de volta Mas deu pra terminar a canção Fala aí, Joãozinho Tudo bom, Joãozinho? Beleza? Foi Ezequiel Neves, né, Zé? Pode crer Zé, eu toquei pra você Uma série de canções Que você tinha me pedido Pra tocar Celso Tá no início da live Depois você vê lá na gravação Mas eu tenho mais uma aqui Que eu tinha separado pra você Que eu não sei se eu vou conseguir tocar Mas Acho que é melhor, não sei Vamos ver O mais importante pro guerreiro Que é o mais importante pro guerreiro Sem parar, sem parar Sem parar pra pensar O momento que virão Ele sabe o que é Ele sabe o que é E sabe o que é Que é o mais importante pro guerreiro Que é o mais importante pro guerreiro Que é o mais importante pro guerreiro Deixa eu escutar isso aqui, galera Pera aí Isso é fácil de resolver Tecnologia na cara Vamos lá Será que tá no mesmo tom que eu Talvez, né, assim Tá no mesmo Tantando Tá no mesmo Tecnologia na cara Já foi, viu, é só a gente pegar o pão pra fazer merda, o mais importante para um guerreiro, simplesmente a vontade de viver, sem parar para pensar nos mães, isso aí viu, vamos lá, o mais importante para um guerreiro, simplesmente a vontade de viver, sem parar para pensar nos momentos que virão, ele sabe o que quer, ele sabe o que é, conhece o caminho, é o dono da sua verdade, seu destino, dá mais um, lembrar do que é bonito, dá mais um, lembrar do que é bonito, dá mais um, enfrente a certeza, dá mais um, brilhar a minha estrela, dá mais um, pensar no que é bonito, dá mais um, era a minha estrela, o mais importante para um guerreiro, simplesmente a vontade de viver, sem parar para pensar nos momentos que virão, ele sabe o que é, sabe o que é, conhece o caminho, é o dono da sua verdade, seu destino, dá mais um, 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 enfrente a certeza, dá mais um, aí Zé, eu tentei, Zé, fala aí, Andês, tranquilo? Agora, certamente, eu preciso de um corozinho aqui. Garoto, eu vou pra Califórnia, viver a vida sobre as ondas, vou ser artista de cinema, O meu destino é ser artista de cinema, o meu destino é ser, estar, o vento beija meus cabelos, as ondas lambam em minhas pernas, O sol abraça o meu corpo, meu coração cantar feliz, eu dou a volta por um muro, mergulho no escuro, salto de panga, Na Califórnia é diferente, irmão, é muito mais do que um sonho. E a vida passa lentamente, a gente vai tão de repente, tão de repente que não sente, saudade do que já passou, Eu dou a volta por um muro, mergulho no escuro, salto de panga, E a vida passa lentamente, a gente vai tão de repente, tão de repente que não sente, saudade do que já passou, Eu dou a volta por um muro, mergulho no escuro, salto de panga, Na Califórnia, na Califórnia, viver a vida sobre as ondas, vou ser artista de cinema, O meu destino é ser artista de cinema, O meu destino é ser artista de cinema, Tranquilo? Hoje estou fazendo um misto aqui, consegui, sei lá, seja o que Deus quiser, vamos lá. Fredo? Amém. Se já nem sei O meu nome Se eu já Não sei Parar Viajar é mais Eu vejo mais A rua Luz estar A porta O jipe Ao ar Eu vou Fala, amor Manoel Aldaz Manoel Aldaz Manoel Aldaz Vamos lá Viajar O ar livre O ar livre O ar livre O ar livre Aprender O mais Tentar Manoel 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 Aldaz Iremos Tentar Vamos Aprender Vamos Lá 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 Grande Tony Horta Essa música foi feita por um jipe Um Land Rover 51 Eles tinham lá nas montanhas Lá em Diamantina Aquelas montanhas de Minas muito loucas lá Saiam todo dia de manhã pra dar um rolé Buscar a inspiração Pra escrever sobre aquela terra linda E O jipe não tinha nem chave Bem velho mesmo Um dia eles saíram A porta fora Pra pegar O jipe não tava lá Tinha descido a bandeira Tava estatelado Uma árvore Pé da ribanceira E aí eles fizeram essa música O jipe amarelo O jipe amarelo Contando a história do jipe Eu agora Tenho uma música que eu não toco há muito tempo Com sol e chuva Você sonhava Queria ser melhor depois Queria ser o grande herói das estradas Tudo que você queria ser Sem medo Você tem medo Só pensa agora em voltar Vai lá, bota, bota E num anel desabata Tudo que você devia ser Sem medo Sem medo Uaparulê, papará Parulê, papará Uaparulê, papará Papulê, papará Não se lembra mais de mim Você não quis baixar Que eu falasse de tudo Tudo que você podia ser Na estrada Na estrada Uaparulê, papará Paparulê, papará Raparulê, papará Paparulê, papará Paparulê, papará Raparulê, papará Palá, papará Sol e chuva A Sua Estrada Mas não importa, não faz mal Você ainda pensa e é melhor do que nada Tudo que você consegue ser O que vocês não sabem Alma Brasil Do lixo ocidental Não precisa mesmo não Não precisa da solitão Todo dia, dia de viver Ana Cristina, muito bem-vinda O que você não verá Meu lado ocidental Mas agora eu sou cowboy Sou do ouro, eu sou vocês Sou do mundo, sou nas veras Eu sou da América do Sul Eu sei que vocês não vão saber Mas agora eu sou cowboy Sou do ouro, eu sou vocês Sou do mundo, eu sou minas Gerais Porque você não verá Meu lado ocidental Mas agora eu sou cowboy Sou do ouro, eu sou vocês Sou do mundo, sou minas Gerais Gerais Gente, pausa Eu preciso Trocar o instrumento Preciso trocar o instrumento Porque esse aqui já está doendo a minha mão Socorro? Quando é de aço o tempo inteiro É bastante cansativo Eu acho que não é mais Eu acho que não é mais Vamos ver se está afinado Esse aqui Esse aqui está na época De trocar as cordas Isso aqui me lembra muito O caso do tio Sérgio Fala, Titina Beleza? Bem-vinda Tudo bom, querido? Você está me devendo o livrinho O livrinho Fala, Teca Você está me devendo o livrinho de cântico Pelo amor de Deus, Titina Manda para mim, querida Pelo amor de Deus Sabe, eu não faço fé Nessa minha loucura E digo Eu não gosto de quem Me arruí nem pedaços E Deus É quem sabe de ti Que eu não mereço Um beijo partir Hoje não passa de um dia Perdido no tempo E fico Longe de tudo que sei Não se fala mais nisso Eu sei Eu serei pra você O que não me importa saber Hoje não passa de um dia Mas o quebrado não tem E grito Olha o beijo partido Onde andará a rainha Que a lucidez escondeu 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 Um vaso Um vaso quebrado no peito E fico Olha o beijo partido Onde andará a rainha Que a lucidez Que a lucidez escondeu 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 Ah, é Ah, é Ah, é Meu, meu Ah, é Ah, é Ah, é É, galera Um beijo partido Preciso beber um gole, tá? Água Estou seco Vamos ver se o vento já melhorou aqui fora Porque tem um calor infernal Ah Começou a chover Por isso que estava ventando Pronto E aí, galera Vocês estão curtindo? Estão gostando? Está todo mundo caladinho hoje? Voltinho pediu pra tocar um Fláventurinho Não está aqui no repertório hoje Quando acabar Vamos ver se ainda tiver um tempinho Eu toco uma que eu já até toquei dele Eu vou te ver se ainda Paz Eu vou te ver se ainda Eu vou te ver se ainda Eu vou te ver se ainda É Eu vou te ver se ainda So, so do you think you can't tell? Heaven from hell, blue sky from hell, can you tell a dream for fear? For a ghost you've read, a smile from a fail, do you think you can't tell? Do they get to the train, your heat runs for gold, hot ashes for trees, hot air for the cold breeze, hot comfort for change, if you exchange, I'll walk our body in the water, for the lead road in the cage. Let's pray. O que é isso? 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 Amém. 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 Falta só uma guitarra para fazer a sobrinha. Isso ficava a cargo do antigo amigo que não é mais meu amigo. Não diz que não é mais meu amigo. E aí galera. Aí dez minutos para terminar. Eu já separei algumas coisas aqui ó. Vamos terminar em auto estilo. Vamos ver se isso aqui, eu nunca troquei isso aqui. Sexo verbal não faz meu estilo. Palavras são eu e os erros são seus. Não quero lembrar que eu erro também. Um dia pretendo tentar descobrir. Por que é mais forte quem sabe mentir. Não quero lembrar. Eu minto também. Eu minto também. Eu minto também. Eu ser... Eu... Se fecha a porta do seu quarto Estope o telefone Pode ser alguém Com quem você quer falar Por horas e horas e horas A noite acabou E eu não sei tocar essa parte Talvez tenhamos que fugir Sem você Mas não, não vá agora Quero honras e promessas Lembranças e histórias Somos passado novo Longe do ninho Eu sei Eu sei Eu sei Lilica, tu que tá curtindo aí muito Legião Titino, minha mãe, galera Olha isso aqui Sempre, sempre, sempre Sempre, sempre Sempre precisei De um pouco de atenção Acho que não sei quem sou Só sei do que não gosto Nesses dias tão estranho Fica a poeira se escondendo pelos canos Esse é o nosso mundo O que é demais nunca é o bastante A primeira vez Sempre, sempre a última chance Ninguém vê onde chegamos Os assassinos estão livres Nós não estamos Vamos sair Mas não temos mais dinheiro Meus amigos todos estão Procurando emprego Voltamos a viver Como até estamos atrás E a cada hora que passa Envelhecemos Dez semanas Vamos lá Tudo bem Eu só quero me divertir Esquecer dessa noite Ter um lugar legal pra ir Já entregamos o alvo e a artilharia Comparamos nossas vidas Esperamos que um dia Nossas vidas possam se encontrar Só precisei De um pouco de atenção Acho que não sei quem sou Só sei do que não gosto Nesses dias tão estranhos Fica a poeira se escondendo pelos canos Esse é o nosso mundo O que é demais Nunca é o bastante A primeira vez Sempre a última chance Ninguém vê onde chegamos Os assassinos estão livres Nós não estamos Vamos sair Mas não temos mais dinheiro Meus amigos todos estão Procurando emprego Voltamos a viver Como há dez anos atrás E a cada hora que passa Envelhecemos Dez semanas Vamos lá Tudo bem Eu só quero me divertir Esquecer desse ano Ter um lugar legal pra ir Já entregamos o alvo e a artilharia Comparamos nossas vidas E esperamos que um dia Nossas vidas possam se encontrar É, teatro dos vampiros, cara Quando me vi Lembro de viver Comigo assim apenas Viver comigo assim apenas E com o mundo Você me veio como um sonho bom E me assustei Não sou perfeito Eu não esqueço A riqueza que nós temos Ninguém consegue perceber E de pensar nisso tudo Eu, amém feito Tive medo e não consegui dormir Vamos sair Mas não temos mais dinheiro Os meus amigos todos estão Procurando emprego Voltamos a viver Como há dez anos atrás E a cada hora que passa Envelhecemos dez semanas Vamos lá Tudo bem Eu só quero me divertir Esquecer dessa noite Ter um lugar legal pra ir Já entregamos o alvo E a artilharia Comparamos nossas vidas E mesmo assim Não tem o pênalti O nosso grupo é a Renata do Senado Não era não É muito fera Vamos falar assim A gente está chegando ao fim Da nossa live Então para terminar essa live Eu separei duas músicas bem animadas Eu sim Primeira vez que eu vou tocar também Vamos lá Há muito tempo eu vim que calar Mas agora resolvi falar Chegou a hora Tem que ser agora Com você não posso mais ficar Não vou ficar não 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 posso mais ficar Não, não, não 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 posso mais ficar Não, não, não Toda verdade deve ser falar Não vai a gente se enganar Não tem mais jeito Tudo está desfeito Com você não posso mais ficar Não vou ficar não Não, não, não Não posso mais ficar não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Pensando bem Não vale a pena Ficar tentando em vão O nosso amor não tem mais solução Não, 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 não Por isso resolvi acarar De deixar de falar no meu coração É de chuva Com você não dá mais certo E ficar sozinha é minha solução É solução sim Não, não, não tem mais a solução Não, não, não Não tem mais solução Não, não, não Não vale a pena Toda a verdade deve ser falada Não, não vale a gente se enganar Não tem mais jeito de se satisfeir Você não pode mais ficar Pensando bem Não vale a pena Não vale a pena Ficar tentando em vão O nosso amor não tem mais condição Não, 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 não Por isso resolvi acarar Direita de fora do meu coração Com você não dá mais certo E ficar sozinha é minha solução Não vou ficar, não Não, não, não posso mais ficar Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não posso mais ficar Não, não, não É, galera, Tim Maia Encerrando a live de hoje No astral Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você ficar Eu te amo Eu te quero bem Vou pedir pra você gostar Eu te amo Eu te adoro Meu amor A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não pense em dinheiro Só se quer amar Se quer amar Se quer amar De jeito maneiro Não quero dinheiro Quero amor sincero Isso é o que eu espero Gritar o mundo inteiro Não quero dinheiro Só se quer amar Espero para ver se você vem Não te troco nessa vida por ninguém Porque eu te amo Eu te quero bem Acontece que na vida A gente vem Ser feliz Ser amado Por alguém Porque eu te amo Eu te adoro Meu amor A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não pense em dinheiro Só se quer amar Se quer amar Se quer amar Não tenho maneiro Não quero dinheiro Quero amor sincero Isso é o que eu espero Isso é o que eu espero Canto ao mundo inteiro Não quero dinheiro Só quero amar Galera Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te adoro Meu amor A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver cantando Pra te ver cantando Pra te ver cantando Pra te ver cantando Quando a gente ama Não quero dinheiro Só quero amar Só quero amar Só quero amar De jeito maneira Não quero dinheiro Quero amor sincero Isso é o que eu espero Cantar Canto ao mundo inteiro Não quero dinheiro Só quero amar Só quero amar Fiquei muito feliz Com a presença de todos Com a presença de todos O canal do Marcelo Ieda No Youtube Vou estar colocando o link Meu canal tem todos os vídeos gravados E vai começar A partir da semana que vem Até alguns vídeos exclusivos Eu vou gravar só No canal do Youtube Então vamos lá Façam a sua inscrição Marquem o sininho Tá bom? Beijos mil pra todos Foi um prazer estar com vocês aqui Semana que vem tem mais Abraço!